A Comissão de Residência Médica do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, UEDA, em Parnaíba, tornou público a abertura de inscrições para a seleção de candidatos ao preenchimento de vagas no Programa de Residência Médica 2018. Esse edital é o nosso segundo edital de residência médica. Foi lançado no primeiro ano passado, para iniciar as atividades. E esse é um edital maior, que contempla várias vagas de residência, que é uma especialização médica, que é pegar os médicos que já estão formados e passar por um processo de especialização para torná-los. E nessa edital são quatro grandes áreas, que é de clínica, médica, cirurgia geral, pediatria e saúde da família e comunidade. Então o edital foi lançado no início do mês e ele encerra as inscrições para o concurso da residência, agora no dia 9 de fevereiro. Hoje no hospital, quatro médicos já se especializam através do programa. Dois em cirurgias gerais e dois em clínica médica. Nessa parceria, existem preceptores da universidade e principalmente aqui do hospital, que vão fazer esse treinamento em áreas específicas de formação, dentro da própria instituição. O edital, que encerra dia 9 de fevereiro, contempla vagas nas áreas quatro clínica médica, três cirurgias geral, duas pediatria e duas em saúde da família. A concorrência maior se dá em cirurgia geral e pediatria. A inscrição é feita toda online, no site do hospital, de seu, existe uma página que fala onde está o edital e o link para fazer a inscrição. A inscrição, nesse primeiro momento, que é um processo seletivo, é apenas o preenchimento online e o pagamento da taxa de inscrição. A expectativa é que a gente fique com quatro médicos por ano, ou seja, oito médicos residentes de clínica médica, seis residentes de cirurgia, dezoito residentes de pediatria e seis residentes de saúde da família e comunidade. Então, existe um grande número, mas isso são números que a gente espera alcançar com o andar da residência. Nesse primeiro momento, não são todas essas vagas que estão sendo ofertadas, até para melhor a estruturação do serviço e receber todos esses residentes. Música Música Música